E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um tour. Eu vou levar vocês para o Brick Conceição, aqui de Porto Alegre. É um lugar onde vende discos, filmes, aparelhos antigos, enfim, é uma viagem nostálgica. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Localizado no centro de Porto Alegre, em frente ao viadudo da Conceição, que é bem perto da rodoviária, você encontra o Brick Conceição, um local repleto de discos, fitas, gibis e equipamentos de áudio e vídeo antigos. São milhares de discos de vinil, DVDs, CD's, fitas cassete, VHS, laser discs, fitas de rolo, gibis e até itens importados. São muitas opções num lugar só. Como vocês podem ver, a organização aqui não é o ponto-chave, mas como tem muita coisa, ficaria impossível arrumar tudo nesse espaço, que é coberto de itens muito interessantes. São camadas e mais camadas de filmes e fitas. Tem algumas revistas de músicas, gibis misturados com antiguidades. Tem algumas peças de antiquário à venda. Tudo na base do garimpo, pois os itens entram e saem a toda hora. Você deve ter paciência e vir com o tempo para poder garimpar. E é realmente um garimpo. São muitas coisas para ver ao mesmo tempo. Aqui é referência no quesito musical. Tem muitos discos nacionais e importados. Tem todos os estilos musicais, inclusive peças bem raras. A parte do fundo abriga o grande acervo sonoro, fitas VHS e equipamentos de áudio e vídeo antigos. Além de peças de reposição para equipamentos de som, controles remotos antigos, etc. Tem várias salinhas, digamos assim, repletas desses produtos. Aqui também vale o meu conselho de amigo novamente. Venham com o tempo. Traga uma luva e uma máscara e mergulhe fundo nessa cápsula do tempo. Pude encontrar aqui muitas raridades para a coleção. Lembrando que eles atendem apenas na loja física e os preços são sob consulta. Encontrei alguns itens com preços, mas muitos sem. Então tem que perguntar para o funcionário e pechinchar. Vale lembrar que esse vídeo foi gravado há um tempo. Antes da pausa do canal. Mas o local continua sortido e vale uma visita, pois passei lá recentemente e está recheado. Eu vou deixar com vocês aqui as imagens dessa visita que fiz no ano passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me and you, I'll be back by you Been so long, oh been so long Why you keepin' me waitin' All I want, oh all I want Me and you, I'll be back by you Been so long, oh been so long Why you keepin' me waitin' Who's crosswind, I'll be back Who's crosswind, I'll be back E pra não passar em branco, o registro da visita da banda Blitz no local E não foi difícil achar os discos deles por lá Eu quero saber de vocês que moram aqui em Porto Alegre Ou que já visitaram o Brick Conceição Encontraram muitas coisas legais Coloque aqui embaixo nos comentários E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal Clica no botãozinho à sua direita E faça sua inscrição Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo Compartilha com os amigos E siga ontem nos cinemas das redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhadinha à sua direita E tem muito vídeo legal no canal Nos vemos no próximo, até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho